Hoje o assunto é sério, convoquei ela pra ajudar a gente. Pra quem não sabe, eu convoquei a famosa, a incrível, a Tática God. Pra tentar trazer o Ginolá Fantasia. Doniê, me escuta aqui, Doniê, me escuta, olha pra mim. Traz o Ginolá Fantasia. Gente, deixa o like, se inscreve no canal e vamos caçar de novo. Tamo aqui todo dia. Começar com... Govou? É ele mesmo. Vamos deixar o ataque ali pra cima, pra trazer o homem. Mas esse meio campo agora já foi péssimo, né gente? Botar o Bergus aqui... Ai, Doniê... Se eu falar pra vocês que antes de montar esse draft, eu tava jogando aqui em off. Só pra brincar mesmo. E o meu adversário tava com o Ginolá Fantasia. Pois é, parece pra todo mundo. Menos pra mim. Não é fácil. Vamos botar o Ocoxa aqui no time. A gente tá com uns dois meio campos ali até que interessante. Mas no geral é o time fraco. Olha aí, ó. Ataque fraco. Não é isso que a gente quer, né? Teria que melhorar muito no banco de reserva aqui a parte ofensiva. Não só a parte ofensiva. Começa que a defensiva também veio ruim. Botei o Canadense aqui. Momento parceria. Vocês estão ligados que Blaze é um grande parceiro aqui do canal. Pra quem não conhece, Blaze é uma plataforma que tem jogos lá. Você pode jogar, você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro. E, gente, não esqueça. É para maiores de 18 anos. Agora vem comigo. Vamos jogar aqui o Crash, tá? Eu tô com 2.919 meu total hoje aqui. Botei 1.300, mas nessa rodada que tá indo aí, ó. Eu não entrei ainda. Ela crashou em 3.43. Foi boa, tá? Eu vou entrar na próxima. Vamos ver o que vai rolar hoje pra mim. Ok, começou agora, hein? Já poderia um 2x de cara pra gente ficar felizão? Começar muito bem aqui o negócio? Tá indo. Tá indo. Acho que eu vou até 2x e eu já... Hum, devia ter tirado, hein? E agora eu tenho que recuperar, mano. Eu tenho que recuperar. Ele crashou no 1.83. Eu botei mais 1.300. Olha o meu total. Só tá 319, mano. Eu tenho que recuperar. Tenho que ser cauteloso nessa aqui, velho. Já poderia até sair. Eu não vou ser cauteloso, não. Vai ter 2x, vai. Vai ter 2x que eu já fico feliz. Isso. Coisa linda. Boa. Já tá dando uma boa recuperada aqui, mano. Ó, já chegamos no 3x. É a hora da redenção. 4x eu saio, hein? Boa. Pronto. Vou sair pra garantir. O gráfico continuou. Mas notem, eu tava com 3x alguma coisa. A gente terminou com 6x754. Poderia ter deixado mais, mano. É que eu tava naquela ali. Fiquei nervoso. Recuperei e ganhei ainda. Foi ótimo. Ó, e pra você que quiser participar, é bem simples e fácil. Fazer o depósito via Pix rapidão. Pra sacar também é rápido. E outra, se você entrar e usar o nosso cupom. Esse super cupom que está aqui, ó. Look. Você ganha um super bônus de boas-vindas. Então, não perca tempo. E, gente, lembrando mais uma vez, tá? É para maiores de 18 anos. Ah, e temos uma novidade aqui que se chama Plink, o novo jogo. Talvez não esteja disponível para você ainda. Para você saber se está disponível ou não, você tem que entrar aqui no Plink e ver se você botou seu nome. Se não, você bota seu nome e você entra numa lista de espera. E aí, quando ficar disponível para você, você consegue jogar esse novo jogo. Então, fica a dica para você entrar ali e botar o seu nome na lista de espera. Bora lá para mais um volante. Um pouquinho melhor, mas não é aquelas coisas ainda, né? Não, o Casemiro é bom, vai. Casemiro é brabo. 92, excelente cartinha. E aí, tem esse Marquinhos aqui que vai vir junto com... Com... Olha! Aqui foi bom. Temos o Gavardiol, temos o cara do Chelsea, o Salibá. O Gavardiol aqui ganhou, né, mano? Essa cartinha dele é muito boa. Se não vier o Theo Hernandes aqui, não é nada, mas não veio ele mesmo. Tem o Davis e tem o Cancelo. Vou botar o Davis mais rápido, vai. Na direita, agora a gente vem com o Hakimi Totti. Ou não? Parece que alguém me ouviu, hein? Parece que alguém está ouvindo aqui. Então, e aí? Ginola, fantasia. Só isso. Mas, cara, aí o goleiro é sacanagem, né? Tem até o goleiro do Flamengo aqui, ó. Que não chegou no Flamengo ainda, mas ele é do Flamengo. O Rossi. É, vamos para o banco. Deu uma melhoradinha aqui. Vamos confiar no Navas. Vai fazer o trabalho para a gente. Mais zagueiro? Rudyard. Pô, a gente está com a linha defensiva ótima, né? Os laterais e os zagueiros estão excelentes. Mas o Rudyard era um bom reserva aqui deles. Eu precisava de volante. Meu pai amado simplesmente. A lateral perfeita. Hakimi na direita. Hernandes na esquerda. E o David joga em outra posição? Ele joga de meio campo esquerdo, mano. Uma dessas a gente bota ele lá no ataque, se precisar. Cara, a lateral está feita. Vocês estão ligados, né? O que a gente precisa de... Mano, Sérgio Busquets. Em pleno 2023, sendo titular do meu time. A gente vê que algo não está certo. Tem que torcer para vir um cara bom ali. Pires até que é bom. Mas o Pires joga de meio campo ofensivo também, né? Daria para usar ele ali. Mas cara, o Pires sempre aparece a cartinha dele aí com o Tote. Eu não vou pegar ele não. Vou pegar o Philips. Daí a gente melhora de ver isso. Nossa volância. Confiando que vai vir... Ó, é isso que o Brasil quer. Tá vendo? A Cruyff, Puskas, Gullit. Vou falar que eu ando numa má fase com o Pelé. Os últimos Pelés... Os últimos Pelés é ótimo. Mas quando o Pelé tem aparecido, eu não tenho jogado bem com ele, cara. Draft de ontem, inclusive. Eu tive que tirar ele, mudar de posição, na verdade. Para o time render. Então eu estou com um azarzinho com o Pelé, mas é o Pelé. Então bota ele para o time. Bruno Fernandes. Reta final, hein? Nada do homem ainda. Pô, mano. Reta final e eles me mandam lateral aqui. É sacanagem. Eu precisando de jogadores ofensivos. Olha isso. Aí é para acabar com todo mundo, né, mano? Faltam duas cartinhas. Bora, 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 bora. Goleiro bom. Top. Vai ter que ser ele. Vai ter que ser ele. E para fechar aqui, quem? Olha. Vamos montar outro time. Isso aqui... Assim, algumas cartas... A zaga ficou boa. Vai. E tem o Pelé também interessante. E o Van der Sar. Mas, mano. Não ficou tão bom aqui a parte ofensiva. Vamos montar outro. Vamos lá, hein? Tentativa número dois. Começando aqui com o Figo. Olha, interessante. O Coxa também. Tem até o Hernandes. Mas, cara, o Figo seria reserva. Porque essa tática aqui não ajuda, né? O Hernandes também. Não tem ponta essa tática. O Coxa. Daria para, talvez, usar de meio campo central. Que situação, hein, manos? Vou pegar o Figo. Quer saber? Deixa o Figo na reserva. E vamos para cima já no atacante. Já não veio quem eu queria. Tudo bem. Vou ficar na minha. Vou ficar na minha montando meu draft direitinho aqui. Opa. Interessantíssimo, hein? Icon, 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 Icon. E dá-lhe Pelé. Agora eu poderia mandar o Cruyff. Parece... Uh... A dupla está feita, hein? Pelé e Golitão estão juntos. Eles causam muito trabalho. Para o adversário. Aqui foi péssimo. Aqui foi péssimo. Aqui foi péssimo. Vamos do Calvinho aqui. Shelby. Mais um meio campo central. Também ruim. Também ruim. Vou botar o De Jong. Mais um MC. Melhorou. Melhorou bastante. E aí, manos? Tem o Belleran, que é interessante. Inclusive, eu acho que vou botar o Belleran no time, hein? Tem também aqui o Casemiro, que ganha... Não, mas olha o Casemiro, hein? Poderia botar ele centralizado para nos ajudar na parte defensiva. Porque é uma tática bem ofensiva, né? Então, deixa o Casemiro ali. Uh... Rubem Dias, fantasia. Quero. Quem é o próximo? Van Dijk Tote. Blank. Vem até outro fantasia, mas vamos de Blank. Esse time já está melhor estruturado que o outro, hein? É melhorar ali... Nossa, mas está muito melhor. Dá-lhe Zanetti. Dá-lhe Zanetti. Agora até o Hernandes. Mano o Tel. 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 Não mandou. Não mandou. Guerreiro. Cara, o negócio é o seguinte. Como eu falei para vocês, esse time está mais estruturado que o outro. Ainda a gente tem bons goleiros aqui, ó. É. Quem eu pego? Vou botar o Meslier. E aí, o que a gente precisa melhorar muito? Meio campo central. Estou pensando até usar o Figo aqui. A gente tiraria o Carequinha. 91 de classificação. Time bom. Se o Ginola não aparecer, eu acho que a gente vai jogar com esse time. Porque ele está muito bom. Aí já começou. Aqui acabando com o goleiro reserva, né? Ó, veio o Tel. Mas eu vou fazer o seguinte. Vai que aparece um Tote dele. Mas vai que não aparece também, né? Esse é o problema. Não vou confiar. Tem um Militão. Mas vai que aparece um Militão Tote. O cara sempre fica nessa agora, né? Vou pegar o Gaia. Ah, numa dessa, né? Aparece o Militão ou o Éder. Ou o Éder, não. Ou o Hernandes ali. Tote. E aí eu ia ficar arrependido. Tá. Venier. E aí, aqui está ruim, hein? Essa sequência aqui de jogadores mais ou menos está quebrando. Vai. Melhora. Levanta. Doniê. Doniê. Não é assim que funciona, não. Sequência péssima. Deu uma melhoradinha agora. Boa. Temos aqui o Jota e temos o Firmino. Bom, o Firmino tem que ser titular aqui. Titular não, mas tem que vir para o time, né? O Jota é até mais rápido, mas não tem comparação. Uma cartinha do outro. O Jota também é bom, né? Na real, o Jota é bem bom, velho. Eu vou botar o Firmino. Seguimos. Temos agora... Olha, lateral esquerda melhorada, hein? Então, bota aqui isso para a lateral esquerda. Boa demais. Eu preciso ainda de meio campo central perdidinho ali. Rapaz do céu. E eu tenho o Zanetti ainda. Mano, pera. Vamos botar o Hakimi. O Zanetti faz outra posição para a gente. Vai jogar de meio campo central. Já resolvemos um meio campo central aqui. Estou pensando em trazer depois o Golitão para cá. E aí a gente bota na SA o Roberto Firmino. Time super apelão. Mas nada do homem, né? O Ginola, a fantasia, ele simplesmente não existe para mim. É impressionante o azar que eu tenho em tirar esse cara. Ele não vem. Ele simplesmente sumiu. Aqui foi mais ou menos. Vamos botar o melhorzinho mesmo. Vamos fechar com quem agora? Vai. Rapaz, o Vini Júnior vai dar uma canseira, hein? Não tem a posição dele na tática, mas não tem problema. A gente pode usar ele aí improvisado em alguma posição. Olha o final do banco de reserva. O que é isso? É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo que eu falei para vocês, mano. Só não vou fazer a alteração agora para não perder o entrosamento, tá? Então a gente vai fazer isso. O Golitão vem para meio campo central. Aí vai entrar o Roberto Firmino lá junto com o Salah e o Pelé. E aí, mano, eu vou puxar o Zanetti para o outro meio campo central e vai entrar o Hakimi aqui. E aí a gente vai ter ainda a chance de usar o Vini Júnior ou o Figo se eu precisar desses jogadores. E agora o treinador. Ó, o Johnson deu um pontinho de entrosamento, sensacional. Então temos um time muito apelão, cheio de icon. Icon, Tote, Tote, cartinhas especiais. Tem até fantasia, mas o Gino lá não veio. Cinco icons, mano. E quase 91 de classificação. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver o time do nosso adversário? Ok, Timão. Pronto, fiz as trocas que eu falei. Hakimi veio para casa, Zanetti meio campo, Casemiro, Golitão, Roberto Firmino, Salah e Pelé. O time ficou lindo. Vamos lá, começou, hein? É, só faltava tomar um golzinho agora, hein? Vai, Blank, não deixa. Não deixa. Opa, caiu de madura ali. Salazinho. Boa bola. Ai, quase. Caramba, mano, a substituição que eu fiz não confirmou aqui, ó. Voltou tudo padrão. Vou ter que mexer de novo no time. Vamos lá. Agora sim, substituições feitas. E temos o Golitão aqui, cabeceia bem, mano. Ele vai buscar, ó. Não foi tão bom o cruzamento assim, né? Vamos chutar de primeira? Nossa, quase um gol sem querer, velho. Porque o chute foi horroroso. Tipo, não foi sem querer o chute. Eu mandei chutar, mas o chute foi meio estranho. Ó o Salah. Boa bola. Vai Salah, vai Salah, vai Salah. No cantinho. Por aqui que o perfil do Ginolat. Salah é monstro. Ó o Hakimi aparecendo bem. O time... Cruzamento. Ah, cruzamento foi ruim do Hakimi. Boa bola. Pelé dominou mal. Zanetti. Boa jogada. Ai, que defesa na moral, mano. Que defesa. Ó o Pelézão. Fala dele agora, Lucas. Fala dele. Ah. Boa jogada do Salah. Bola para o Pelé. Ganhou na frente. Feito da fita. Salah. Nossa senhora. Fala do Pelé agora. Só porque eu falei mal dele, está jogando muito. Que jogada. Não vamos tomar golzinho agora não, time. Vamos tomar. O cara está vindo. Não. Ô meu goleiro. Pensei que ia tomar um desses. Mano, o chute foi fraco, tá? O chute foi bem fraquinho. O goleiro quase aceitou. Aí o Zanetti mandou muito. Não. Fez o que quis ali, hein. Pô, a nossa zaga é boa, mas os caras não conseguiram parar o Dalglish. E outra coisa, eu não consegui selecionar o Rubem Dias. Fiquei apertando o botão de selecionar ali, ó. Tá vendo que estava perdido ali, que nem barata tonta? Não consegui selecionar o cara para dar o bot, mano. Faz o gol, Pelé. Faz o gol, Pelé. Isso. Isso. 3x1. Vamos, Pelézinho. É o dia dele, gente. É o dia da redenção. Boa jogada, hein. Ó o Golitão. Cruzou. Hum, na mão. De novo o Golitão aparecendo bem aqui. Ó o Pelé. Nossa, que defesa milagrosa, mano. Uma pancada de voleio na cara do goleiro. Ó o Golitão passando ali de novo. Boa bola. Ai, mano. O time tá sufocando ele. Ih. Ai. Ó o Golitão. Golitão tava merecendo, mano. Começou a destruir no jogo ele, velho. Começou a destruir. Boa. Ó o Firmino. Perdeu. Vai Firmino. Vai Firmino. Vai Firmino. Pronto. 5x1. Fez mais difícil, mas fez o gol. E bom. Vamos lá fazer aquilo que eu falei pra vocês. Usar o Vini Jr. de alguma forma. Vai lá, Vini Jr. Fora o Vini Jr. Ó o Vini Jr. Ó o Vini Jr. Vai fazer. Ai. Pênalti. Pênalti. Foi driblando ali, levando o tranco e barrando. Foi pênalti. Pelézinha. Toma. Pra fechar com o Chaves de Ouro. Mais um do Pelé. Boa bola. De novo o Golitão. Ai, Golitão adiantou mal. E acabou o show, mano. 6x1. O time ficou bom mesmo. O time ficou muito apelão, velho. E no segundo tempo, o time voou. 6x1 nesse draft. Cheio de Icon. Tote, Vini Jr. Pelé. O Pelé teve a redenção que ele jogou mal no draft de ontem. Hoje ele destruiu. E vamos continuar caçando o Ginolá. Não é possível que ele não vai aparecer um dia aqui. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.